Música Aqui atrás de mim nós temos o Mar da Galileia e seguindo adiante, não muito distante de nós, nós temos as cidades que nos tempos bíblicos era chamada por Cafarnaum, Betissaida e já não aqui bem na costa, mas não distante delas, nós temos Corazim. Algo interessante para falar a respeito dessas cidades da Galileia, muito próximas de onde Jesus estava, morando em Cafarnaum, onde o seu ministério teve grande impacto, nós lemos lá em Mateus 11, de 20 a 24 o seguinte, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betissaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidon, ele já está falando da terra dos gentios, dos cananeus, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas, que era parte do costume dos judeus, através do qual eles expressavam um profundo arrependimento. Ele diz, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você será até o Hades, palavra do Novo Testamento usada para falar do inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. A mensagem muito clara que eu vejo nesse texto é que Jesus está dizendo que receber um milagre não é apenas um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Que privilégio é essa região que jazia em trevas e Deus fez resplandecer uma grande luz teve. De receber o Cristo, de tê-lo operando milagres poderosos como nunca se viu antes na história da humanidade, de vir com o ministério expressando o coração amoroso de Deus, de misericórdia, a mensagem do reino de Deus, mas mesmo diante de tantos milagres e dessa mensagem, eles não corresponderam. Então, o que nós percebemos aqui é que experimentar, às vezes até mesmo ver e presenciar milagres, não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Nenhuma dessas cidades subsistiu. Elas foram destruídas, elas foram julgadas, mas Jesus não estava falando que hoje elas estariam em ruínas literalmente. Ele está dizendo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, uma das cidades que a gente olha como a maior expressão de pecado e dignas de maior juízo. O Senhor diz, haverá menos rigor no juízo para eles do que para vocês. Algo que eu e você precisamos entender é que tanto a mensagem como os milagres de Cristo não é para mim e para você só um privilégio recebê-los, mas uma responsabilidade de corresponder com eles. Aqui atrás de mim, nós temos edificado, no chamado Monte das Beatitudes, uma igreja que foi edificada, é chamada da Igreja das Beatitudes. Para nós, além da discussão se o local é realmente preciso ou não onde Jesus fez, vamos repetir várias vezes aqui o lembrete de que mais importante do que localizar o local onde tudo aconteceu, que para nós não é tido como sagrado, é entender a mensagem que está por trás disso. Agora, estar aqui, mesmo não tratando como um solo mais sagrado do que outro, nos ajuda a nos ambientar naquilo que Jesus viveu na sua época. Embora a palavra de Deus nos mostre que Jesus cobria grandes distâncias na sua viagem, que eram feitas na maior parte do tempo a pé, algo que a gente pode imaginar é como ele pregava o evangelho de cidade em cidade, essas grandes distâncias também eram cobertas de forma fracionada, parando em cidades que eram próximas e assim ele ia pregando o evangelho do reino. A sequência de mensagens que estamos compartilhando sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, essa que nós vamos ler agora é a última das bem-aventuranças, embora seja ainda o início do Sermão do Monte, que se estende tocando muitos outros princípios. No versículo 10 de Mateus capítulo 5, Jesus diz Quando o Senhor Jesus está dizendo bem-aventurados, felizes os perseguidos, isso não significa que o plano e o projeto de Deus para nós seja de que a gente viva debaixo de perseguição. Assim como quando ele diz bem-aventurados os que choram, ele não tinha interesse no nosso choro, até porque ele diz serão consolados, o plano é que haja consolo, eu quero mostrar a você que o que a palavra de Deus está falando sobre a relação entre perseguição e o reino de Deus, ela precisa ser devidamente entendida. Não é a perseguição que nos faz herdar o reino de Deus, é o envolvimento no reino de Deus que pode gerar perseguição. Essa distinção precisa ser feita e eu quero mostrar as declarações de Jesus sobre isso, porque senão seria uma salvação por merecimento. Ah, o reino é nosso porque nós somos perseguidos, nós sofremos, então isso nos faz merecedores e salvação não se recebe por obras, não é mérito próprio. Então vamos olhar isso na perspectiva correta. E eu quero repetir, não é a perseguição que nos faz herdar o reino de Deus, é o envolvimento com o reino que pode gerar essa perseguição. O Senhor Jesus fala a respeito disso no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. A declaração de Cristo, nosso Senhor, é a seguinte, eu vou ler a partir do versículo 17. Ele diz, O Senhor Jesus, nesse momento, está apresentando que nós poderíamos contar com a ajuda do Espírito Santo, que não necessariamente nos livraria da perseguição, de estar no tribunal, de ser julgado, mas que nos socorreria na hora de dar testemunho diante deles. Então ele diz, E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que é a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que é a vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte, outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em outras palavras, Jesus já estava adiantando que nós não podemos desanimar ou nos deixar abater por conta da perseguição, mas ficarmos firmes. Ele diz, Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Esse conselho de fugir para outra significa que ele não quer que necessariamente a gente sofra com a perseguição. Há momentos onde ela pode ser evitada numa medida, há momentos onde ela pode ser trocada de um lugar para outro, e ele continua dizendo, Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do homem. O que é que o Senhor Jesus está nos ensinando nesses versículos? Ele fala de perseguição, ele mostra que é inevitável que o reino de Deus gere uma resposta, muitas vezes até hostil por parte das pessoas. Versículos 24 e 25 diz, Jesus está dizendo, Olhem o que eles não só estão fazendo, mas o que eles ainda farão comigo. Se foi comigo assim, não será diferente com vocês. Verso 26, No versículo 28, Jesus repete, Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Ou seja, o Senhor anuncia, haverá perseguição, mas vocês não devem ter medo, vocês não devem desanimar, façam o possível para escapar quando puderem escapar e quando vocês forem presos, levar adiante de reis, acreditem que eu estarei com vocês e que eu vou usá-los para testemunhar ali. Nesse contexto do que o Senhor Jesus está declarando, nós precisamos compreender que não significa que a fé só possa ser vivida nesse contexto de perseguição, até porque a orientação que nós temos na Palavra de Deus, no Novo Testamento, na Epístola de Paulo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2, o apóstolo diz, exorto que vocês, antes de tudo, usem a prática de súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens. Ele não só nos mostra que oração é prioridade, mas ele fala da razão pela qual devemos orar. Ele diz, pelos reis, pelos se acham investidos de autoridade, o motivo é para que vocês tenham vida mansa e tranquila. Não faz sentido orar por uma vida mansa e tranquila se o projeto de Deus fosse simplesmente o que eu e você apenas vivêssemos a perseguição. O plano e o projeto de Deus não é a perseguição, ele pode envolver a perseguição. E há algo que eu e você precisamos entender, mesmo nós os que estamos vivendo num contexto cultural, onde não temos essa realidade. Muitas dessas nossas mensagens estão sendo gravadas em Israel, algumas foram gravadas na Jordânia. Na Jordânia, os cristãos são atualmente apenas 3%. A grande maioria pratica uma outra fé. São islâmicos e muitas vezes, embora a Jordânia não seja tão forte como em outros países, muitas vezes ainda existe o contexto de perseguição. Agora, não é uma condição para a nossa fé, mas pode ser uma consequência da nossa fé. Feita essa relação, na perspectiva bíblica e correta, entre o reino de Deus e perseguição, a próxima coisa que nós vamos conversar aqui é qual é a alegria da perseguição. Jesus diz, felizes os perseguidos. Qual é a alegria que nós podemos ter num contexto de perseguição? Imaginando que, obviamente, não é a perseguição em si que nos fará ficar felizes por ela mesmo. Agora, qual é a alegria ou a felicidade que eu e você podemos ter nesse contexto? Se não é ela mesmo, se não é perseguição em si mesmo, é óbvio que nós precisamos, então, olhar a herança por trás dela. Aquilo que nos aguarda do outro lado, depois dela, é o que faz valer a pena suportá-la, até mesmo com a melhor das atitudes. Em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 18, o apóstolo Paulo diz, pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Ele está dizendo, haverá aflições aqui? Com certeza. Em João 16, 33, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Embora ele disse que haveriam aflições, ele está dizendo que elas não precisam remover o nosso ânimo. Agora, o nosso ânimo não vem das aflições, vem daquilo que nos aguarda, depois das aflições. Há uma herança eterna na qual nós precisamos focar. No livro de Atos, no capítulo 14, no versículo 22, a gente aprende que o trilho do reino de Deus, ele pode envolver aflições, ele pode envolver tribulações, e não só as perseguições das pessoas de uma forma direta, mas nós estamos na contramão de um sistema, nós estamos na contracultura, nós estamos nadando contra a maré. No livro de Atos, no capítulo 14, e no versículo 22, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé voltam nas igrejas que eles haviam iniciado pregando o evangelho no meio dos gentios, na sua primeira viagem missionária, e o texto diz que eles voltaram fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eu e você precisamos reconhecer, em dias em que as pessoas pregam só um evangelho fácil, só um evangelho de lucro, só um evangelho de bênçãos e intervenções, e eu não estou falando contra isso. O problema é quando se coloca a ênfase só nisso, a ponto de parecer que em nenhum momento da vida cristã podemos ter que lidar com perseguições ou com aflições. É lógico que podemos viver as intervenções de Deus e devemos crer nelas, mas também precisamos estar preparados para enfrentar situações de adversidade. A diferença entre aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica, e o que ouve e não pratica, não é que um é poupado da tempestade, a tempestade vem contra os dois. A diferença é que um se preparou para ela, um tem alicerces para suportá-la. E acredito que um evangelho que não anuncia às pessoas que eles vão ter que lidar com aflições, com dificuldades, com problemas, leva-os a equivocadamente, muitas vezes, edificar algo sem alicerces. Precisamos da mentalidade correta, de ter alicerce e ter estrutura, para enfrentarmos todo e qualquer tipo de perseguição, de aflição, de tribulação que possa surgir ao longo da caminhada. Essa mesma perspectiva que Paulo apresenta em Romanos 8, 18, ele também nos apresenta em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 17, onde Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eterno peso de glória acima de toda comparação. Do que o apóstolo Paulo está falando, quando ele diz acima de toda comparação, ele não só diz que do outro lado tem algo muito melhor, mas ele chama uma tribulação de leve. Ele fala da glória como sendo pesado. Paulo está usando a ilustração de uma balança romana, muito comum e conhecida nos seus dias, aquela balança de dois pratos. Em um lado põe-se o peso padrão e o prato da balança abaixava. No outro ia colocando o produto até que ele se equilibrasse. O que ele está dizendo é que não tem tribulação que consiga abaixar o prato e comparar com o peso da glória que nos aguarda. A palavra de Deus está aqui nos passando uma mensagem importante, que o que nos aguarda está acima de qualquer comparação. Isso deve motivar a mim e a você. O apóstolo Paulo colocou o foco em não desistir. O apóstolo Pedro também colocou o foco em não desistir. Quando em 1ª de Pedro, lá no capítulo 3, no verso 14, ele diz, Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Assim como o Senhor Jesus disse não temais. A mensagem de Pedro era a mesma. Não vos amedronteis, não os temais. Por quê? Nós somos bem-aventurados por conta daquilo que nos aguarda. Acredito que assim como Pedro e também Paulo focaram em não desistir, eu e você precisamos ter uma fé resistente, uma fé sobrevivente, uma fé que suporta qualquer tipo de coisa. Por quê? O que nos aguarda do lado de lá da linha de chegada faz valer a pena. E eu concluo falando das recompensas eternas. O próprio Jesus enfatizou essas recompensas eternas. Nós começamos citando a declaração dele em Mateus, no capítulo 5. E nós vimos que o Senhor Jesus diz, Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Mas os versículos 11 e 12 dizem assim, Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, emitindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ele não está dizendo exulte ou regozije pela perseguição, mas ele diz exulte e regozije pelo que te aguarda do lado de lá da perseguição. E diz, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós precisamos ter essa capacidade de focar naquilo que é eterno, naquilo que nos aguarda. Além da própria vida eterna, nós sabemos, além da salvação em si, que já valeria a pena, nós sabemos que há recompensas para a nossa conduta, para o nosso comportamento. Nós não seremos todos recompensados de forma igual. A salvação nos dá os mesmos direitos diante de Deus, mas galardão é diferente de salvação. A palavra de Deus nos diz que cada um será recompensado de acordo com as suas obras. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3 que alguns vão ser salvos, como que pelo fogo e não terão galardão. Então galardão e salvação são duas coisas diferentes. É possível alguém ter salvação sem ter galardão. É possível ter a salvação e junto o galardão, que significa recompensa. O livro de Hebreus nos diz, lá no capítulo 11, no versículo 35, depois de falar de gente que pela fé apagou a força do fogo, fechou a boca de leões, a Bíblia fala que alguns não aceitaram o seu livramento. Não aceitaram. Quer dizer, eles teriam direito a ter o mesmo livramento que outros tiveram. Mas o texto está dizendo que eles não aceitaram o seu livramento, porque visavam, tinham foco, uma superior ressurreição. Os mártires, quando chegar o momento da ressurreição, eles não vão ter o mesmo nível de glória que outros que morreram de uma forma diferente. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, que há diferença não só entre o brilho do sol, da lua e das estrelas, mas até entre estrela e estrela a diferença de brilho. Quando chegar a hora da ressurreição, esses mártires, que poderiam usar a fé e ter direito ao livramento e não quiseram, e fizeram isso por uma escolha, porque estavam de olho numa superior ressurreição, eles terão um diferente nível de glória. Eu me recordo que, alguns anos atrás, nós tivemos a notícia de como o Estado Islâmico executou alguns cristãos cóptas, a maioria do Egito. Me impressionou o posicionamento deles, que na hora da execução ainda oravam e ainda cantavam. Essa tem sido a forma como a igreja cristã tem escrito a sua história ao longo do tempo. Muitos deles, mesmo diante da morte, não se assustaram, não se amedrontaram, tiveram a capacidade de permanecer adorando a Deus, como os cristãos que eram queimados em Roma, até o momento em que a chama chegava muito perto, ou quando eram devorados pelos leões no Coliseu, dobravam os seus joelhos e adoravam a Deus, focando a recompensa eterna. Nós precisamos entender que cada um deles terá uma ressurreição diferenciada. Tudo aquilo que fazemos será honrado pelo Senhor. Então nós devemos exultar não pela perseguição em si, mas porque muitas vezes ela pode nos proporcionar um galardão ainda maior. E a certeza desse galardão, dessa grande recompensa, deve nos fazer ficar firmes na fé. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Não se deixe desanimar pelos problemas. Talvez não sejam perseguições, como alguns cristãos sofrem em alguns lugares do mundo. Talvez seja o peso das aflições. Talvez seja só a oposição de amigos e família. Mas não desanime na sua fé. Fique firme, porque quando você cruzar a linha de chegada, quando você finalmente terminar a carreira, terá valido a pena. Não desista, não se abata, não tenha medo. A sua fé tem uma grande recompensa, como diz o livro de Hebreus. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa e aplicação prática dessas verdades. Vimos Jesus dizendo que bem-aventurados, felizes, são os perseguidos por causa da justiça. Agora vimos que a alegria não é a perseguição em si, mas é porque esses perseguidos por causa da justiça, Jesus diz, deles é o reino do céu. Grande é o galardão no céu. Então, embora a gente não exalte a perseguição e nem acredite que ela é o meio de nos fazer dar o reino, ela é a consequência do nosso envolvimento com o reino, quando temos essa mentalidade de saber o que nos aguarda, um galardão nos céus, de ser movido pela eternidade, não só por aquilo que é tão rápido e passageiro nessa vida, acredito que isso nos faz, obviamente, ter um gás, um combustível para lidar com a perseguição. Agora, apesar de termos falado aí dos mártires, que vão ter um nível de glória superior, e isso é uma realidade no mundo, isso atualmente acontece no mundo, não é necessariamente a realidade que nós vivemos dentro do contexto do Brasil. Então, quais os tipos de perseguição a gente pode experimentar hoje, falando de uma forma prática? Nem sempre alguém vai ser deserdado da família, vai ser morto, degolado por causa da sua decisão, mas que outros tipos de perseguição, vocês acreditam, podem surgir? Hoje em dia, muitas vezes no trabalho ou faculdade, pessoas que assumem sua posição, estão se colocando, como você falou, na contramão do mundo. Então, acabam virando o alvo, muitas vezes, de ódio de outras pessoas, chacota, ou mesmo sendo colocados de fora, a gente conhece pessoas que perderam seus cargos. Que perderam a sua posição, por não abrir mão dos valores bíblicos, do padrão do cristão. Eu tive uma situação, eu era ainda adolescente, eu comecei a trabalhar num banco, não era o meu primeiro emprego, já deveria ser o terceiro de carteira assinada, mas eu me lembro, estava ainda numa fase de treinamento, e a gente era treinado de forma teórica e prática em vários lugares de trabalho dentro da agência bancária. Eu estava na parte de atendimento telefônico, e o cliente ligou, quando atendia o telefone, sabia que não era um cliente qualquer, era o gerente da maior empresa, do cliente mais forte de toda a agência, querendo falar com o gerente geral da nossa agência. Primeira pergunta que ele me fez, fulano está? Eu olhei e disse, sim senhor, ele se encontra. Posso falar com ele? Falei, vou transferir a ligação. Quando eu passei a ligação para ele, ele evidentemente não queria atender, provavelmente porque não tinha resolvido o problema, e ele me disse, não, disse que eu não estou. Falei, olha, eu já disse que o senhor estava, foi a primeira pergunta que ele fez. Não disse, você se enganou. Eu falei, olha, desculpa, algo que eu nunca vou fazer é mentir. Eu já falei que o senhor está, isso eu não posso falar. Eu posso dizer que o senhor não pode atender. Não, para esse cliente não dá para falar isso. Eu falei, desculpa, eu não vou mentir. Ele ficou muito bravo, ele falou, vou atender, eu já resolvo com você. Depois da ligação, ele veio bufando onde eu estava, chamando a minha atenção na frente de todo mundo, dizendo, vou te botar no olho da rua. Quem você pensa que é para me desafiar? Eu te dei uma ordem, você me desobedeceu, eu vou te mandar embora. Eu falei, olha, o senhor tem todo o direito de me mandar embora. Eu só gostaria de te pedir um favor. Faça constar na carta de demissão que o motivo pelo qual o senhor está me mandando embora é porque eu não quis mentir. Eu tenho certeza que isso vai me ajudar no próximo emprego. E, de repente, eu lembro que aquilo deixou ele assim, sem graça, ele saiu meio aborrecido ainda, mas já não tão bravo quanto antes. E eu ainda falei para ele e para um outro gerente operacional estar perto. Falei, algo que vocês podem ter certeza é que eu sou confiável. Eu nunca vou mentir para vocês, nunca vou mentir para um cliente, mas é muito difícil, quando você está em um ambiente onde as pessoas estão acostumadas a determinados valores, agir de forma contrária. Então, isso pode gerar perseguição. No meu caso, graças a Deus, isso não me prejudicou. Pelo contrário, acabei ganhando a confiança e o respeito deles. Mas há pessoas que, às vezes, pedem uma posição, pedem uma promoção. Então, a gente percebe que há muitas formas. Mateus 10, 21, não fala só da autoridade perseguindo alguém, fala da família. E, embora seja muito duro a gente perder um relacionamento familiar, o posicionamento por Cristo deve ser algo tão, tão, tão importante que ele tem que vir primeiro até mesmo do que a própria família. Então, não significa que Deus queira uma bagunça na nossa família, mas se por causa de Jesus isso acontecer, nós vamos entender que a gente é bem-aventurado, não pelo problema que está passando, mas porque vai valer a pena enfrentar isso até que chegue o dia da recompensa final. Porque permanecer fiel a Cristo tem recompensa eterna. Todo o resto aqui na Terra é uma recompensa temporária, mas permanecer fiel a Cristo tem recompensa eterna. E acredito que a gente precisa ser focado por esse futuro. Inclusive, a frase que eu gosto de usar, eu vou tomar emprestado aqui o título de um livro do John Bivir, é que a gente tem que ser movido pela eternidade, enxergando, visualizando a eternidade e decidindo viver em função dela. Então, não importa o tipo de perseguição que você venha passar, que você venha enfrentar, o que realmente importa é o que você vai experimentar depois, é a recompensa eterna. Então, por isso, eu quero te lembrar, fique firme com o Senhor Jesus, com os compromissos da palavra, e no final vai ter valido a pena. e no final vai ter valido a pena. E no final vai ter valido a pena. E no final vai ter valido a pena.